Ô Vânio! Quer, gente? Quer não? Responda direito. Diga o que é, mozinho? Não sabia que você era minha mãe, não. Mas sou sua esposa. Fale baixinho e devagar. O que é, mozinho? Diga o que você quer. Vai, diga logo, não diga logo. Eu tô sabendo que vovô disse que veio aqui ontem puxar pela tua orelha porque tu não votou nele. Quem não votou nele foi você, rapaz. Você traiu a pátria. A pátria mesmo. Você tem uma pátria. Vovô era pra ganhar pro senado. Você traiu ele porque ela não vota e ele perdeu. Você não votou. Ele só teve o voto dele e a pátria. Ô, meu, ele traz milhões. É você. Deu o quê? Milhões. Faltando pra ele entrar, eu percebi que você traiu ele. É, faltando um pouquinho pra ele entrar. Ai, pô, pira aqui. Você não conseguiu. Faltando um pouquinho pra ele entrar, gente. Essa cara de trair vovô. Tanto que ele já fez por você, rapaz. Como é? Você é uma pessoa. Cara, viu? Como é que você traiu um filho de 65 anos e já 365 anos? Vixe, chega gaguejou, minha gente. Chega errou, minha gente. O cara tá... Chega... Chega suou, ói. Põe só, cara. Oi? Qual é que você fez isso com ele? Ele não teve nenhum voto dele que ele mesmo não votou nele. Onde ele já veio eleito? Ai, nas contas... Ai, esqueceu do voto dele, foi? Não, foi o senhor. Foi o dele. Foi o senhor. 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 Foi o senhor que você não votou nele. Foi o senhor. Eu já sei que você não votou nele, eu sei. Porque ele prometeu dar uma cabra, ele não deu. Dar o quê? Uma cabra. Ele não deu. Foi. Nem a cabra e nem o bode. Você... Não é uma história, mãe. Você quer dar uma cabra e não votou do coroa. E o bode? Ficou arrumado? É que eu queria uma cabra pra azelete. Ah, azelete comprou sua cabra, mãe. E o bode? Não deu nada, você queria... Você tava olhando as coisas dele. É, olhando as coisas dele. Tá me chamando de olhando, de olhando grande, rapaz. Cara, isso não deu um voto pro senhor. Ele não teve o dele e ia ter o meu. Já que ele só faltou um pra se eleger. Ele tá lá depressivo. Tá. Tadinho. Será que ele vai morrer de novo? Quem vai morrer de novo? Quem vai morrer de novo? Quem vai morrer de novo? Vovô. Ele tá indignado. Tadinho. Ele tá indignado com o resultado da seleção, velho. Oi. Quase você. Vou vacinar, amor. O que foi que eu fiz? Ele não... O cara não teve o voto dele. Você é gatinha, viu? Eu. É gatinha. Ele não teve o voto dele e ia ter o meu. Tu também. Você tá contando história, mas você não votou nele. Votei duas vezes nele. Me tira. Duas vezes. Me tira. 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 Eu tô achando que o Nivaldo tem razão. Me tira. Você é gatinha, velho. Você é gatinha que é danadinha, né? Você não vale... Vai. Vai. Você sabe que pro vovô eu mato e morro, né? Ah, pois morra. Morro. Mas tu não morre. Como é? Tá entalado aqui. Tá rindo, mas não sai. É pra câmera não tremer. Ai. É pra câmera não tremer. Ai. Você tá com nervada. Você tá com nervada pra ser nossa. Só dá risada tremendo todinha. É o que é? É o que eu tô segurando, gente. É o que dá. Não, é que... Não. Eu não sei se você já viu, gente. Quando ela começa a rir muito. Faz aí. Iiii. Parece que tem um porco dentro dela. Olha o que tá vendo. É o que dá. É o que dá pra ver? É o meu padinho. É o meu padinho não. É o meu vovô. Você já traz ele com volta. Já quer xingar o cabo. Não. Tá falando do seu padinho. Não falando do seu de vovô não. É o meu avô e do meu padinho. Eiii. Olha. Por favor, vai arrumar. Já já ele vai dizer que é pai. Que é tio. Que é... Ele já tava quase entrando no senado. Comprou palito e tal. Ele tava entrando. Comprou bismou. Comprou tudo. Você traiu. Tá aqui. Aqui. Pode herir. Pode herir. Vai, vai, dá um langanho e você cai dura. Langanho, vai, dá um langanho. Nem que trema, derrissada. Deu langanho. Gente, ela agora tá se controlando, por isso quando ela ri, o celular treme. Olha, me diga, ela ri que a irmã é com a boca. Com a boca, só que mexe em movimento a todo. E por que mexe? Porque a minha risada é forte, é contagianta, até o celular ele não aguenta. E você é culpada. Eu? Você é culpada. Homem. Você é culpada. Sou. Você devia, sabe o que é? Dá graças a Deus, porque o vovô ajuda nós demais. E eu. E se ele vinha nessa seleção, nós tava bem na fita. Ele ia ajudar se ele tivesse pelo menos o voto dele. Ele nem teve, vã. Já que ele faltou um pra você entrar lá na câmara. Que foi o dele? Isso é indieta também, né? Será que o cara é ruim? Nem ele mesmo votou nele. Vai morrer. Vai morrer. Engraçado, mas não. O que foi? Eu tô entendendo essa risada. A cara da pessoa. Não vai, continua aí. Ele incorpora. Ah, mas é. Você tá se engasgando. Sai, que é meu amigo. Ai, foi. Você é demais. Ó, pra pra praquilo você. Oi. Sua risada e tudo. Tchau. Oi. E vovô não vou por causa de você. Sai pra mim. Vou por causa de você. Oi, você não é. Cala a boca. Nem você votou nele. Cala a boca. 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 Quem tá falando que é a boca sou eu. Cala a boca. E quem é você? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. O que é isso? O que é isso?